Então, o Léo Strona tá fazendo o lift, o Léo Strona tentou, mas os braços dele é tão grande que ele não consegue virar o volante, porque não é funcional esses bodybuilders, desculpa, não fala assim não, mas não tem como, fala pô, ele chegou aqui quando zoou pra caralho os caras estênicos, hoje em dia eu sou muito amigo do Léo, Léozinho, você tá morando aqui, o caramba que eu não aguento mais comer, eu como e cago o dia inteiro por tua causa, quantas vezes você come por dia, mano? Eu tô comendo seis refeições por dia. Você não cresceria, você não teria engordado seis quilos, você falou, né? Se você não tivesse comido, claro, não tem como, é matemática, né? É ruim, é uma merda, eu não entendo, isso que eu me admiro dos caras, cara, você ter que comer e todo o processo, tipo assim, de você ter que treinar certinho, dividir os músculos e tipo assim, é meio que ingrato, porque você fica, os caras treinam sete, oito anos, se eles ficarem uma semana, os caras murcham inteiro, principalmente os caras que tomam a bola, né? Os caras danabolizantes aí, e tem vários outros fatores também. Os caras da calistenia, se ficar uma semana sem treinar. Dá nada. É? Se, por exemplo, se passar um ano, eu faço uma parada de mão em qualquer lugar. Ah, cara, cara, eu fiz barra um tempo aí, o que eu tenho é, aqui é, dessa época aí, porque nunca mais fiz nada. E é o que eu falo, porra, a galera da musculação não consegue fazer a calistenia por conta do peso, que é difícil. E eu duvido, os caras, os bodybuilds não fazem uma bananeira, por exemplo. Se eu quiser fazer uma bananeira aqui agora, eu faço. Cara, numa época eu ficava no meu quarto, aí eu plantava a bananeira na parede e ficava fazendo flexão de braço na bananeira. Mentira. Duvido. Caralho! Ô, caralho! Não, tá de sacanagem. Que isso? E aí, tá bom pra você aí? Realmente, é impressionante. Tá bom, tá ótimo. É excelente, cara, é isso aí. Caralho! Ficou bem melhaço. Chupa a bodybuild. Ficou bem melhaço. Nossa, sim. Imagina, imagina fazer isso aqui. O sangue do coração tá bom. Isso é um problema, porque a minha cabeça recebe muito sangue, né? Então, às vezes eu tenho até dor de cabeça por causa disso. Caralho, faz sentido. Mas tá feita a bananeira na mesa do corpo. Caralho, é essa por foda. Isso nunca ninguém fez. Eu desafio qualquer pessoa que vir aqui fazer a bananeira na mesa do corpo. Eu também, sabe? Dos 200 e sei lá quantos convidados que a gente teve, eu acho que ninguém conseguiria fazer essa porra. Eu vi o cara subir nessa porra, fazer a bananeira na mesa do corpo. Ah, subir é fácil. Imagina se desse uma merda. Imagina ele chuta a câmera ali. 50 mil reais caindo, assim, no pezinho do mesquitinho. Não é tudo isso, não. Mas uns 30 é. Então, já ia ter que deixar a BMW aqui. Consignação. Não, não quero não, porque vocês só dão problema, aparentemente. É nada. Lembra da frase, não existe nada mais caro que nada mais barato. Pois é, não. Tô fora do seu fôlei. Um... Um... Abertura